Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! As Sete Chaves para o Amor Verdadeiro Apresentação e Objetivos deste CD Que bom estar aqui com você! Que bom merecer a sua confiança! Você está ouvindo o CDBook As Sete Chaves para o Amor Verdadeiro O conteúdo deste CD foi elaborado como não poderia ser diferente com muito amor Após ouvi-lo, você perceberá que existe uma missão que motive este produto A missão de contribuir de alguma forma para semear mais amor neste mundo A metáfora de existirem sete chaves para abrir o amor Implica em sete aspectos, no corpo, na mente e até na alma Que você poderá estar revendo nas suas atitudes, em suas crenças E na forma como você se coloca frente ao outro Sete chaves para o amor significam sete aspectos Os quais você poderá rever e ampliar a sua consciência no que diz respeito ao amor Você vai adorar este CD Pois ele foi extraído mais do que qualquer outra fonte de pessoas reais Pessoas como você, que acertam e tropeçam no amor Neste CD, você estará ouvindo sobre alguns aspectos fundamentais Que podem fazer toda a diferença na sua relação amorosa Você estará ouvindo sobre a importância de se amar A importância de mostrar continuamente interesse pela pessoa amada A importância do respeito Da responsabilidade De um bom fluxo de comunicação A importância da coragem de amar E de mergulhar de cabeça na intimidade Tudo isso e muito mais Você vai ouvir neste delicioso CD Sobre uma das coisas mais importantes da vida O amor As considerações, reflexões e orientações Que você vai ouvir neste CD São fruto de uma dedicação árdua Incessante e muito especial A pesquisas e publicações das mais atuais sobre este tema Fomos inspirados no trabalho dos principais autores brasileiros, americanos e europeus Dentro da psicologia e psicoterapia construtivista e humanista Além, claro, de nossas próprias reflexões e considerações Advindas da escuta de centenas de pessoas Em cursos, consultas e palestras no mundo todo O objetivo deste CD É lhe fazer um convite Um convite a uma auto-reflexão Para que você repense sua postura e sua visão Perante a vida, os outros e perante você mesmo Ao longo do CD Estarei lhe fazendo perguntas As quais você pode responder em voz alta Ou mentalmente Como você preferir Algumas pessoas Preferirão até escrever as respostas Para se conhecerem ainda melhor O que importa mesmo É você se dedicar a responder a estas perguntas que lhe farei Com a maior sinceridade e honestidade Escrevendo as respostas ou não O importante é você se escutar É você se conhecer Nem sempre você saberá as respostas Na hora em que ouvir o CD Não tem importância Ouça-o quantas vezes desejar Quantas vezes quiser Até mesmo Pois cada vez que escutar estas perguntas Estará descobrindo novas maravilhas Sobre a pessoa mais importante deste universo Você O autoconhecimento É uma importante chave para elevar a sua consciência E uma consciência elevada É o que você mais precisa Para poder amar de verdade E se você quiser saber ainda mais Consulte o nosso site Na capa do CD Você poderá ouvi-lo na sua casa No escritório Ou no seu carro Como preferir Você receberá inúmeras informações atualizadas E precisas Como se estivesse lendo um livro Tudo isso Sem abrir mão do seu conforto Como você perceberá Este CD irá fazer uma grande diferença Na sua vida Pois nosso mundo Precisa de muito mais amor De pessoas mais felizes E satisfeitas Nas suas relações amorosas É hora de aprender a amar de verdade É hora de ser feliz no amor Sua hora É agora Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site Baixe gratuitamente nosso aplicativo Disponível para Android e iOS E ouça hoje mesmo a versão completa da obra E não se esqueça de deixar seu like Comentar e se inscrever no nosso canal Toca Livros Trazendo vida a seus livros Deine miss hmm T Não Eu Obrigado.